A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, na mão! Sobrei, cabei na mão pra cá! Psss! Ei, peixe! Acabem, coisa! Não, não! Vamos lá, vamos lá. Não, não é! Isso é bem as coisas que existem ali. Mas é exatamente o momento que... Faz muito tempo aqui, mas... Mas ainda é aquilo que vocês estão aqui... Não há alguma situação claríssima, não há, mas... Eu já tinha visto um pouco, o que poderia fazer. Não, foi muito longe. Foi muito longe, mas foi muito longe. . 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 O que é isso aí? Música Não, 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 não. . . . . A qual é? 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 E aí, a qual é? O que? A qual é? E aí, o que eu fiz? Um abraço, um abraço. Não há um derrimento, há uma acção para fazer, então só se abroçamos. Não é só que abroçamos, não é só que abroçamos, não é só que abroçamos. Não há um derrimento, não há um dia que neste dia, não há um dia de vermelho, não há uma dança, é só que acabamos, adoro um dia. . 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 1ª acção, 1ª acção. Eu sou sempre o optymista, não é o seguinte. 1ª acção, 1ª acção, 1ª acção, 1ª acção, 1ª acção. 1ª acção. 2ª acção. Ela51-et Obrigado. Obrigado. Obrigado.